Charutos, salgados, uma variedade de pães. Prefere uma castanha? Nozes, pistaches, há uma infinidade por aqui. Quer algo doce? Aqui tem tâmara, damasco e olha só essas frutas cristalizadas. Provar dos sabores e temperos é uma forma também de mergulhar na cultura de um país. Apesar de ter um território pequeno e seco, Israel é referência na agricultura, com técnicas para cultivar produtos de qualidade com pouca água. Ainda assim, precisa exportar parte do que é consumido. Israel compra café, açúcar e soja do Brasil, mas a carne é o principal produto comprado. No cardápio israelense é muito comum encontrar peixes. Com território pequeno e grandes áreas de deserto, a criação de gado é inviável por aqui. E o que tem serve para a produção de leite. Boa parte da carne bovina consumida aqui vem do Brasil. A importação de carne congelada corresponde a mais de 20% de todos os produtos comprados do Brasil por Israel. No ano passado, a balança comercial entre Brasil e Israel foi de 1 bilhão e 490 milhões de dólares. Enquanto Israel compra os produtos do campo, o Brasil compra produtos químicos para fertilizantes e componentes de aviação. Segundo o Itamaraty, as relações comerciais têm registrado uma evolução nos últimos anos. Mas os produtos brasileiros ainda representam pouco mais de 0,5% das importações israelenses. Israel apresenta alto poder aquisitivo. O PIB por pessoa é comparado a de países como a França e o Reino Unido. Mas no ano passado, enquanto o Brasil exportou US$ 774 milhões para a Noruega e US$ 2,8 bilhões para a Bélgica, ambos com poder aquisitivo semelhante ao de Israel, para o parceiro do Oriente Médio, foi exportado apenas US$ 322 milhões. O cônsul de Israel no Brasil destaca que a relação comercial entre os dois países deve melhorar depois da visita do presidente brasileiro a Israel. You know, there are many factors and signals that are showing that Brazil is going out of this recession that they went through in the past few years. And this is a huge market and huge potential. And I think the Israeli side is understanding those signals and is looking forward to come over to Brazil and succeed here. Para o presidente Jair Bolsonaro, a aproximação entre Brasil e Israel deve melhorar o fluxo de negócios entre os países. Mas é necessário aprovar a nova Previdência para atrair mais investimentos. O Brasil tem que mostrar que está fazendo o dever de casa. Nossas contas estão desequilibradas e a reforma da Previdência é necessária para isso. Reequilibrando nossas contas, investimento irá para o Brasil.